Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você vai ver esse vídeo, né, então vamos lá. Eu fui numa roça, eu fui numa roça no final de semana, porque assim, tem muita gente que eu não conheço dos meus primos, né, e aí, o que acontece? Eu tenho parente lá no Paulista, tenho parente primos, né, no Marracoro, um monte de lugar que eu tenho parente, e aí eu tava conhecendo esses meus primos no lugar, pois bem, vamos então, então vou dar essa orientação, você que é mãe, viu, você que é pai, né, e acontece muito, não aqui na cidade, né, principalmente na zona rural, acontece esses negócios que eu observo muito, pois bem, eu tô lá conversando com os primos meus, menina, e aí minha prima pega e fala assim, ai meu primo, essas meninas daqui, não pode ver um homem, pode ser solteiro, pode ser casado, e elas não tá nem aí, e eles também não querem nem saber, né, minha querida, eles não tá nem aí, pois, uma menininha, gente, a menina não tinha nem peito, desculpa, lavreado, e aí, ela chegou de noite lá, nós conversando, né, tal, conversa vai, conversa vem, e eles, você sabe que na roça, na roça eles namoram no mato, né, eles vão namorar no mato, aí um entra pelo peco, o outro entra pelo outro peco, aí eles vão se encontrar lá no meio do mato pra namorar, e aí a menininha, 11 anos, 11 anos, a menina, e aí, oi, tudo bom, oi, Micael, tudo bom, e aí a menina, reta, assim, ó, e aí ela falando assim, olha meu primo, já tá vindo do mato lá, ó, namorando, menina, a menina chegou, aquele cabelo, você sabe, né, aquele cabelo, que chegou com os cabelos, tudo assim, ó, igual a bruxa, tudo, aí eu tô rindo pra não chorar, né, e aí, cabelo tudo espanholhado, tudo bagunçado, e aí eu perguntei pra ela, menina, você tá vindo da onde? Nessa hora, né, ela toda sonsa, ela toda sonsa, aí a minha prima já foi namorar, meu primo, eu falei, nossa, quantos anos essa menina tem? Oi, querido, tudo bom? Aí eu peguei e falei, quantos anos essa menina tem? 11 anos de idade, 11 anos, e você sabe que esses homens que é menina nova, gente do céu, eu fiquei parado, pois bem, né, é homem casado, é homem solteiro, é homem namorando e pega, né, que eles gostam de carne nova, mas isso é pedofilia, pedofilia, e pedofilia é crime, aí eu falei, vocês não denuncia? Aí a mulher, ah, mas se ele, mas se elas gostam a Xande, um monte de bucho, tudo prenha, tá tudo embuchada, oi, amore, ela, tudo embuchada, tudo prenha, e elas pensam, o quê? Elas pensam que se ficar de bucho, se ficar grávida do homem, elas pensam que vai segurar o homem, minha querida, eu vou dar um conselho pra você, ó, é filho, não segura macho, viu? Você que quer pegar esses boy, vocês pensam, ah, eu vou pegar aquele boy que tem dinheiro na cidade, vou embuchar logo, se o daí é tudo, me enxerga, ai, se dá o seu valor, querida, se dá o seu valor, meu amor, né, não vai também assim, né, ganhando tudo, não, não é assim, não, que as coisas funcionam, não, não vai viver de bolsa família, não, não vai estudar, né, tem um futuro na tua vida, pois bem, e aí, e vocês que já tá gostando aí, ó, dá o like no canal, se inscreve, compartilha o vídeo, e aí, gente, eu vim embora, aí, nós temos que vir embora, a Ave Maria anda 10, 20 minutos pra pegar a canoa pra voltar pra cidade, nós tá lá sentado esperando o dono da canoa, aí já tinha uns povo lá na... Oi, amore, ó, gente, a minha fã mirinha ali, ó, ela indo com a mãe dela, tchau, querida, vai aparecer no vídeo, ai, adoro, tem muitos fãs mirinhos, gente, aqui na cidade, obrigado pelo carinho, vocês mães que gostam que os teus filhos assistem os vídeos, aí, vamos contar, aí eu tô lá na beirada do Rio São Francisco, esperando a canoa pra vir embora, aí, as meninas já estavam lá, esperando pra vir embora, e aí, ela falou, Xande do céu, meu primo, eu falei, o quê? Nós vimos uma cobra, falei, cobra? Ai, eu tenho pavor, minha filha, de cobra, Ave Maria, cobra não é comigo, agora tem gente que gosta de cobra, né, tem das cobras, cascavel, xibóia, mas aquela cobra que tava ali no Rio, menino, deixa eu te contar, ó, o carro, deixa eu passar, oi, aí, aquela cobra, menina, imagina o tamanho da cabeça, a cabeça parecia a cabeça de um cachorro, oi, a cabeça parecia a cabeça do cachorro, aquela cobrona, oi, querido, tudo bom? Ó, o vereador, tá ali rindo, né? E aí, a cabeça da cobra, menina, a cabeça do cachorro, aí, ela pegou, levantou assim no Rio, eu falei, oi, amor, aí, eu falei, misericórdia, eu falei assim, nossa, agora tô com medo, né? E aí, gente, oi, amor, é assim, e aí, resumindo tudo, eu fiquei pensando que eu tinha jogado o meu cachorrinho, o pitoco, lá dentro do Rio, já pensou que aquela cobra, aquela anaconda, aquela cobrona, grossa, menina, come meu cachorro, pois eu ia entrar dentro daquele Rio, eu ia pegar, ia pegar aquela cobra, ia pegar, ia rasgar ela todinha, porque eu não tenho medo de cobra, você tem medo de cobra? Xandinho, não tem medo de cobra não, minha querida, se ele, se aquela cobra, aquela anaconda, fosse comer o meu cachorro, pulava mesmo dentro do Rio, caia de cara, eu ia esburraiar com ela dentro da água, ou ela também me engolia, ou engolia ela, porque eu sou desse, não daqueles, viu? E toma cuidado, viu, gente? O Rio tá secando, vocês tomam cuidado, tem muita cobra, eu vi, minha prima viu, e as meninas tudo viam, eu fiquei pavorado, pavoradíssimo, né, porque eu sou desse, então vocês tomam cuidado, não vai tomar banho no Rio, ai, tá fazendo propaganda, espera aí, pois bem, não vou fazer propaganda de loja, tá me pagando o cachê, e aí, pois bem, toma cuidado, você que gosta de tomar banho no Rio, que tem cobra, viu, eu vi aquela anaconda, aquela bichona grossa, grandona, enorme, do tamanho desse poste, né, então você se inscreve aí no, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, um beijo pra todo mundo, e Xandinho Lacração está aqui, foi babado, foi lacração, e você mãe, toma cuidado com a sua filha, vê com que ela anda, viu? Hum, pra depois não chorar, e é isso aí, um beijo no coração de vocês, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, sabe por quê? Eu amo o Chique Chique, queridos! Beijo, tchau!